Afinal de contas, você saberia me dizer se a Palestina é um país, um território, uma região ou até mesmo um povo? A resposta que eu tenho para te dar é muito simples, depende. E é isso mesmo, depende de quem está perguntando e depende também de quem está respondendo. Se eventualmente eu perguntar isso para o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, vulgo Bibi, ele vai me responder isso. Abandone a sua fantasia de destruir a Israel, abandone a fantasia de que você vai conquistar a Jerusalém. Ou também ele pode responder isso. Em uma entrevista depois do dia, Netanyahu disse que se ele for reelecto, não teria estado palestino. A polêmica do dia é se o Google rabiscou ou não o nome da Palestina do Google Maps. E aí imediatamente já bati um gancho para o meu querido amigo Yoel, que é um israelense, que mora atualmente em Jerusalém. Foi mecânico de helicópteros no exército israelense, um camarada boa praça pra caramba. Hoje trabalha no setor de turismo lá em Israel. E eu pedi ele para abrir o Google Maps no celular dele e além disso tirar um print da tela para a gente ver como é que fica disposto. E evidentemente pedi ele também para traduzir para o inglês, porque o nosso hebraico aqui no Brasil não está tão em dia nas escolas. E como você pode observar aí, nós temos os nomes como sendo a faixa de Gaza e também a Cisjordânia. E se eu pegar o meu print aqui no Brasil, como você está vendo na tela agora, da Atena, você pode observar que basicamente tem a mesma classificação. Ou seja, como vocês puderam observar, basicamente a mesma coisa nesse caso especificamente. E aí é que está a parada. Então, uma variável que a gente tem que colocar, já para dar um spoiler do finalzinho desse vídeo de hoje, é que tudo que envolve, tudo que envolve essa dinâmica da evolução histórica entre Israel e Palestina, necessariamente envolve um baita choque de narrativas entre israelenses, palestinos, israelenses ortodoxos e ultraortodoxos, palestinos mega extremistas, enfim, nós temos uma diversidade muito grande de narrativas sobre esse tópico. E por isso, a gente tem que analisar com bastante calma. E agora, senta que lá vem a história. Entreguei minha idade, né? Porque o millennial cresceu assistindo Castelo Rá-Tim-Bum. É, vida que segue. Certa feita, eu e o professor Percy Fernandes estávamos lá na cidade velha de Jerusalém, próximo ao Santo Sepulcro. E aí a gente resolveu parar para tomar um cafezinho, esperar a chuva passar. E do outro lado do café tinha uma lojinha, uma vendinha, uma quitanda, um comércio, enfim, cada lugar no Brasil chama de um jeito. E nessa lojinha tinha dois moleques tomando conta. Eu falei, cara, curioso, olha só, como é que o comércio está na veia dessa galera mesmo, né velho? A molecada já desde o começo, desde criança, já aprende a negociar. E aí eu entrei na lojinha dele e falei, eu pensei, vão lá, vão, vão, vambora. Então, beleza. A gente entrou na lojinha, começou a trocar ideia com eles. E eu fui perguntar, né, para ser gentil, para ser amistoso. Falei assim, cara, onde vocês moram? E aí eles me responderam. Só que foi muito curiosa a resposta. Lembrando que Jerusalém é uma cidade que, desde a Guerra dos Seis Dias, tem um controle completo por parte do Estado de Israel. Então, a partir de 1967, o controle total da cidade de Jerusalém, tanto Jerusalém Oriental quanto Jerusalém Ocidental, é do Estado israelense, uma vez que, durante a Guerra dos Seis Dias, Israel anexou Jerusalém Oriental, que estava sobre o domínio da Jordânia. E, consequentemente, a partir de então, passa a ter total autonomia sobre a cidade de Jerusalém. Mas saca só a resposta dos moleques. Bem, viemos fazer uma compra aqui com os nossos coleguinhas palestinos. Qual o seu nome? Meu nome é Ahmad. Ahmad. E você? Nabil. Nabil. E nossa amiga Vitinha, não é uma resposta aqui, não é, Vitinha? Sobre a questão onde eles moravam. E qual foi a resposta? Pois é, a resposta foi muito legal. Porque, assim, eu perguntei, ah, não, vocês são palestinos? De onde? Vocês vieram de Belém, da Cisjordânia? Então, quer dizer que vocês não moram aqui na Palestina? Ele falou assim, não, tudo aqui é palestino. Então, foi massa. É isso aí, aprendendo um pouquinho de cada vez. E lembra que eu falei que tudo é narrativa? Agora dá uma olhadinha nessa camisa que estava vendo na lojinha dos caras. Gostei mais dessa aqui, ó. E o exemplo dessa camisa é legal, porque se a gente inverter os nomes Israel e Palestina, essa camisa também venderia, e venderia muito. Tem público para as duas camisetas. E é por isso que eu estou falando que essa camiseta traduziu muito bem essa relação conflituosa, que é o meu objetivo mostrar para vocês. Porque o exemplo de hoje, que está bombando nas redes sociais, a autoridade palestina ter sido retirada do Google Maps, ele, na verdade, já é bastante antigo. Já circula nas interwebs há bastante tempo. Desde 2016, fazendo uma pesquisa super simples na internet, você vai encontrar algumas referências a essas alterações que o Google Maps faz. E o grande lance é que, sobre isso, aqui no Brasil, a gente, para variar, futeboliza tudo. E transforma um importante debate, que esse debate é fundamental entre israelenses e palestinos. E essas narrativas são muito importantes de serem estudadas mais a fundo. E transforma isso em um campo super fértil para falas maniqueístas. Ou seja, migas, sempre que aparece uma notícia dessa no Brasil, os dois lados ganham força para dar com pau. E aí, de um lado, a esquerda cirandeira, gritando e esbravejando o nome do Arafá, com uma camisa Free Palestine. E do outro lado, nós temos a direita religiosa dispensacionalista, que acredita que Jesus Cristo, o Jesus, vai voltar para a terra o dia que o Estado de Israel tiver controle sobre toda essa região, chamada de Terra Santa, e também por alguns de Palestina. E eu acabei de ganhar haters dos dois lados. Eu tive a manha dessa glória. Voltando ao Google Maps, que é o epicentro de toda essa confusão de hoje, existem variações regionais que são bem significativas. E agora, vamos tentar trabalhar algumas delas. Como, por exemplo, esses dois países que estão aparecendo na tela para vocês agora. Agora, imagina esse cara. A China, hipoteticamente, fala assim, o Tibete é meu. A Índia, hipoteticamente, pode falar, o Tibete é meu. O que a Google vai fazer? O que o Google Maps vai mostrar? Pois é, se você acessar o Google Maps pela China, ele vai mostrar o Tibete chinês. Se você, eventualmente, acessar o Google Maps pela Índia, vai acessar, hipoteticamente, o Tibete como sendo da Índia. Eu espero que com esse exemplo você tenha entendido o seguinte. Dessa forma, o Google Maps não fica mal nem com a Índia, nem com a China. Beleza? E que não é novidade nenhuma que o pau está cantando entre esses dois países nos últimos anos. Inclusive, pode clicar no card agora, fazendo um grande favor, para vocês acompanharem o confronto a paus e pedras entre China e Índia. Mas como esse era muito fácil, eu vou colocar agora outros dois países na tela. Primeiro, para vocês colocarem aqui nos comentários quais são esses dois países. Pause o vídeo, coloca o comentário e me fala quais são esses dois países. Pois é, para você que colocou Ucrânia e Rússia, está maravilhoso. Ucrânia e Rússia disputam uma península chamada Península da Crimeia, na porção boreal do Mar Negro. É uma península com uma posição extremamente importante, super estratégica do ponto de vista logístico e, principalmente, também militar, além da questão demográfica ter grande relevância para ambos os países. E aí, como vocês puderam observar, nós temos, portanto, três possibilidades distintas de resultados para o mesmo local, para a mesma região no Google Maps, nesse caso, a Península da Crimeia. E, obviamente, isso tudo tem um motivo muito simples. O Google Maps tem um bilhão de usuários mesmo espalhados no mundo e cobre 99% da superfície terrestre. E, é sério, você, na sua santa inocência, vai achar que eles vão perder um negócio desse tamanho por uma ideologia política? Eu vou te dar um exemplo muito bacana. Entre a Península de Sinai e a Península Arábica, nós temos um Golfo, que se inicia no Estreito de Tirã e termina lá na cidade israelense de Eilat, que, inclusive, nós do Terra Negra já estivemos lá gravando a incríveis 48 graus de temperatura. A grande questão é a seguinte, o israelense nomeia esse Golfo como o Golfo de Eilat, em homenagem, evidente, à cidade, que é a cidade mais ao sul do país, mais austral do país. Já um egípcio, por exemplo, nomeia o Golfo como o Golfo de Aqaba, fazendo uma menção à cidade jordaniana chamada Aqaba, que também está bem na berola desse Golfo. E isso é doido demais, né? Só por isso já vale a sua inscrição aqui no canal. Então, dá ajuda e dá a força para a Terra Negra e se inscreva aqui no canal. O outro exemplo que eu gosto de citar, nem em relação a essa questão do Google Maps, é a relação entre China, Índia e o Paquistão, que envolve a Cachemira. Que, obviamente, dependendo de onde você vai abrir e fazer a busca pelo Google Maps, a gente vai ter resultados diferentes nessa mesma busca. E algumas fontes internas, que é aquele famoso, dizem as más línguas, colocam que a Google tem uma equipe à parte só para isso, que seria a equipe da região disputada. E essa equipe seria responsável pelas mais de 200 regiões que sofrem disputas internacionais entre os países ao longo do mundo todo. Por exemplo, como o histórico caso das Falklands e das Ilhas Malvinas. E sim, ao longo da história, a cartografia foi amplamente utilizada para refletir o espaço de forma ideológica, com diversos vieses, com diversas estratégias, mas, especificamente nesse caso, e nesse caso, a Google, eu acredito, que seja mais preocupada com as questões econômicas de perdas de usuários e contratos, do que necessariamente em um complocionista crocodiliano. E alguns podem me perguntar, mas, ô Vitinho, cadê a Palestina nessa história toda? Pois bem, a Palestina é um estado observador não membro da ONU desde o dia 29 de novembro de 2012, quando o seu status foi alterado. Anteriormente, a Palestina era considerada uma entidade observadora. Inclusive, o Brasil reconhece, ou reconhecia, eu não sei agora se eu devo chamar de reconheceia, o estado observador não membro da Palestina. Cara orgulhosa do meu neologismo, Alá Guimarães Rosa? Ah, e a gente não pode esquecer que, além da maior parte dos países no mundo reconhecerem a Palestina como estado observador não membro, e boa parte desses mesmos países defenderem o status da Palestina ser alterado para um estado pleno membro da ONU, nós temos também entidades supranacionais, como a Unesco, como a Unicef, que reconhecem o estado palestino a partir da figura da Autoridade Nacional Palestina, controlada e gerida hoje pelo Mahmoud Abbas. Mas, em 2017, no primeiro ano da gestão Trump, Tadzenitz anunciou a saída da Unesco, e não se esqueçam que a Unesco é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. E eu vou repetir isso aqui, Educação, Ciência e Cultura. E Tadzenitz teria saído porque a Unesco seria uma organização anti-Israel. Mas, enfim, como diria o poeta da modernidade, a Dilson Batista, vamos aguardar porque tem muita água para correr debaixo dessa ponte ainda. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha para a gente. Se não gostou, pode compartilhar com os inimigos também, sem problema nenhum. Tamo junto. Nos próximos 20 segundos vão rolar dois vídeos para vocês acompanharem do Terra Negra. E eu já vou ter que sair até porque a trilha de fundo já está começando a aumentar o seu volume. Um grande abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho